Fala rapaziada, tamo aqui pertinho de Belzonte Vamos fazer o carregamento mais tarde da noite, acho que 10, 11 horas da noite só que entra pra lá Debaixo da luz aqui dá um flash melhor aqui ó, opa, já ficou mais claro Depois das 10, 11 horas da noite nós vamos lá fazer o carregamento Por enquanto nós estamos aguardando aqui ó, as margens da 040, tamo pertinho aqui de Belo Horizonte Daqui a pouco nós vamos pra lá, porque na verdade tem restrição, pra entrar lá é só depois das 10 mesmo E o pessoal que vão carregar também é só depois das 11 E tem mais caminhão, tem eu e mais uns tantos lá A programação, no meu ponto de vista, acredito que durante a noite carrega Durante a noite vai carregar, aí eu vou mostrar passo a passo pra vocês lá Como é que é o carregamento lá dentro do shopping da noite O que que nós vamos carregar lá, os dinossauros, as coisaradas todas Beleza? Ô rapaziada, se tu não é inscrito no canal aí, o cara já te inscreve aí pra nós fechar 65 mil Falta só um tiquinho pra nós chegar nos 65 mil E aí se tu não tá aí gostando do vídeo, deixa o dislike então Comenta aí, xinga, faz qualquer coisa, beleza? Bora pra vinheta então Ah, vinheta hoje é por conta de um cara lá do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró Que se encontrou com o Celso, lá na descarga O Celso achou que ia descarregar hoje, parece que ia de quinta pra frente E o Marcelo que era pra descarregar amanhã já chegou ontem Mas não sei não, tá enrolado lá também rapaz Bora pra vinheta então Aí ó, pra falar Bora, o Celso aqui é o Maracos aqui do Mossoró, meu filho Roda de vinheta, Fabíola Aí ó, pronto, ele tava com vergonha rapaz, não queria fazer aí ó Amigão aí de Mossoró aí ó Já veio aí De Mossoró, Celso, Celso, Celso também Pode vir pra Mossoró que aqui é uma cidade boa Aí é mesmo, já deu a letra pra nós aí Onde é que é mercado, onde é que é padaria, onde é que é tudo Falou? Falou, filho Rapaziada, tamo parado aqui nesse posto aqui, ó Posto do Tubarão Posto do Tubarão pra frente, um pouco ali de Congonhas Onde nós descarregamos ontem Um pouco pra frente aqui já é o pedágio, tem uma serrona pra subir Mas é o seguinte, daqui é Belo Horizonte Vai dar uns oitenta quilômetros mais ou menos Tô gravando pra vocês aqui, é sábado à tarde Aí o que que faz? Não tem como eu ir daqui pra lá pra boca, né? Vai entrar na segunda noite, então vai dar um tempo aqui Aí eu tava conversando com o frentista aqui Eu digo, doido, por aqui tem uma lavação Que lava caminhão daqui pra frente Não precisa lavar, não é pra lavar caminhão Eu quero bater água dentro do baú Olha aqui como é que ele tava aqui O rapaziada até deram um talento ali, deu uma limpada legal Aí ele disse, como é que tá? É muita coisa? Eu digo, não, vem cá, dá uma olhada Dá uma olhada aqui pra ver Aí ó, tá meio escurão aí dentro Na verdade eu queria era lavar Varria do jeito que ele tava varrendo, eu também varria Eu queria era lavar Mas é que aí ele se ofereceu Não, eu varro ali que ele tem uma vassoura ali Que é aquela de ferro, sabe? De ferro mesmo aí Aí aquela já vai dar mais fundo Isso aqui, se for bater água Bater água normal Ela vai empedrar Igual aqui, ó Só que sai fácil depois, né? Bater aqui, ó Virou pedra aqui, ó Gesto, né? Só que tá fácil de tirar no caso Não é cimento, né? Mas se... Ou tem que bater água com a lavação Mesmo de verdade Aí já bateu água na parede aí Já descia tudo, né? Que daí Nós vamos carregar os brinquedos Lá dentro do shopping E a... E a próxima carga é papel Chegar na milha Pra carregar desse jeito aqui Não carrega por nada desse mundo Aí ele... Ele diz Bora, eu vou varrer pro senhor Então, eu digo Então, vai aí, vamos ver Aí, claro Depois eu vou pagar ele, né? Ele já tem a vassoura Ó, tá com duas, ó Eu vou subir lá em cima Vou pegar outra Nesse instante Aí, ó Chegar tá grosso Aí na frente tinha o... Aqui tinha o plástico Se tu quiser varrer e varrer Até mais pelo lado, assim Pra nem jogar aquele... Fazer aquele passar por aqui, ó É, aqui tinha a lona Aqui? Não, 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 não Se o senhor quiser que pegue Joga água com a vestida Só a poeira Não, tranquilo É... Não, eu vou sair daqui Só amanhã de tarde Porque eu vou carregar ali Em Belo Horizonte Aí amanhã de tarde Eu saio daqui Dá uma carreguinha Na bateria Aí eu espero um pouquinho Pra frente aí Segunda-feira eu chego lá Porque é só na noite Vou carregar no shopping Mas vai dar boa Aí, aquela vassoura dele ali Parece um escovão Hã? Essa tua vassoura ali Parece um escovão Arranca tudo, ó Essa aí é show Ó Dá um monte de quilo Vai dar um saco Aquele quarenta quilo cheio Isso é uma coisa tão barata Que o povo não se importa Não dá bola pra Pra aproveitar bem Na verdade aqui já é mais caro, né Que já tem Aqui é Tem o frete todo, né Mas lá pra cima Pernambuco lá Isso aí é de rolo, né É igual o sal Lá no Rio Grande do Norte O sal é... A carga vale Metade do preço do frete O sal O cal também Esse gesso aí também O valor do frete É o dobro do valor da carga Ele se torna caro Porque Pra quem compra, né Porque quem compra Paga a carga E o frete Mas o frete É o dobro do preço da carga Rapaz, olha aí No que que deu a varridinha Ah O homem pega e não pega bonito Olha aí Olha aí Lava até a parede, ó Até a parede tá lavando Olha aí que filé E nem deu nojeira nenhuma Porque saiu só o pozinho, né Água sai limpinha Ficou show de bola Trabalho em conjunto Em equipe Fala vocês É os guris, pai Aí é os guris Ó Tirar o tiro do ar Vem com direito Aí é Aí fica show de bola Se tivesse molho Não precisa esfregar nada A outra Assim molhar assim Antes como tava grosso ali E tava na roça Aí tava na roça Aí ó Tchau 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 Vamos lá. 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 O posto está bem equipado. Tem até um negócio desse aí. Quebrar pedra. Cavar. Vamos lá. 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 Fechou de bola. Fechou. Está melhor que a encomenda. Pode deixar um pouco aí não. Com a porta aberta aí pode deixar um pouco. Vai escorrendo. Vai escorrendo. Vai escorrendo um pouco. E daí deixar aberto aí vai secando. Até outro caminhão do lado ali se fizer para varcer também não tranca. Ele passa. Bota ali né. Depois eu boto ele para frente aí. Rapaziada. Eu sei que custou caro. Porque eu quis. Mas eu quando eu vejo gente de boa vontade. Eu comecei a varrir lá na frente. Você vira. Eu saí fora. Quando eu vejo gente fazendo um serviço de boa vontade. Eu gosto de recompensar bem. Fez um serviço bem feito. Eu gosto de recompensar. Eu gosto que as pessoas. Né. O cara não quis nem aceitar. Ele ficou de cara. Na verdade eu paguei dinheiro para uma lavação completa. Se fosse lavar o caminhão. O mesmo dinheiro que eu paguei para lavar o gelado daquele dia. Para tirar aquela engraxa tudo. Eu paguei para eles aqui. E vale a pena rapaz. Vale a pena porque acaba se sente bem. Trabalha. Trabalha feliz. Rapaziada. Vou mostrar um negócio para vocês aqui ó. É. Nunca mais na minha vida. Eu nunca mais vou trocar um reparo de uma cuica. Pode chamar de bobo. De ignorante. De arrogante. Mas eu. Pode deixar nos comentários vocês aí. O Marcelo trocou o reparo de uma cuica. Pagou 380 reais. O Marcelo. O homem está doido? Pois é. Acho que doido fui eu que ainda paguei. 380 reais. O que que aconteceu? Andou um pouco. Já furou de novo. Não. Não é porque. O prato estava meio gasto. É a mola. E não sei o que. E tal. 380 reais. Aquela cuica que está ali. Vocês viram colocar aqui no gelado. Aqui ó. A mesma que está ali. Eu gastei uns 300 reais nela. Uns não. 300 e uma bureadinha. Lá no. Onde é que foi? Lá em. Lá na. Na Barra Velha. Em Santa Catarina. Quando eu estava cá. Na. No puxizinho do piso lá. Com a Canguru. Aí. Andei mais um pouquinho ali. E tal. Já deu problema de novo. Aí fui lá no Adalto. Paguei 450 numa nova. Está ali. 450 reais. Depois teve o descontinho ainda. Mas 450 o preço. Preço de prateleira. Né. E. Está ali. Não incomodou mais. Agora. A cuica que eu arrumei. Nessa não dá para passar ali. Está apertado né. A cuica que eu passei. Que eu quero chamar para vocês aqui. A cuica que eu arrumei. Para. Lá naquele dia. Que eu comprei a carreta. E levei para dar uma revisada. Aí estava vazamento de ar na válvula aqui. Válvula lá e tal. A cuica que eu arrumei naquele dia. Está vazando aqui de novo. E paguei caro. Paguei caro para arrumar. E está vazando de novo. Eu vou arrancar ela fora. E eu vou levar lá para o Negão. Porque daí o Negão troca o reparo lá. E não cobre essa loucura toda. Mão de obra do Negão é barata. E aí pega o reparo do Adalto lá na Ouro Verde. Coloca ali certinho. E fica show de bola. Tudo que eu tiver de cuica velha. Cuica que vai dando problema. Cuica que vai furando. Pode ser uma cuica nova. Aquela do Adalto ali. Se furar de novo. Eu vou botar outra nova. Porque não. Mas está esbanjando dinheiro. Está ganhando bem. Não, não, não. É aí que a gente começa a ganhar. Gastei 380 reais numa cuica. Lá para o Marcelo. E está vazando de novo. Essa daqui. Gastei 300 e pouco. E está vazando de novo. Porque o cara fala. Não. A borrachinha é 30 pila. Aí tu vai trocar outra lá. Daí dá mais 30. Dá 50. E já pulou para 70. Mão de obra é 100 e pouco. E aí vai mais isso aqui. Mais uma mola. Mais não sei quanto. Coisa e tal. No fim. Tu gasta uma fortuna. Numa porcaria. Numa cuica velha dessa aí. Para tu ficar sem freio. Eu estava congelado com a mangueira. O compressor dele tem que mexer. O compressor dele está carregando pouco agora. Está fazendo um barulhinho ali. Eu acho que daquele estouro que deu aquela pressão. Nesses canos entupidos. Vai puxando um olhinho. Esse resíduo. Essa coisa toda. Vai secando dentro do cano. E eu acho que foi isso que já estava com problema lá dentro. Aí no dia que deu aquele estouro. Ele aliviou. Mas parou de carregar. Para ter quebrado um anel. Eu acho que não. Porque daí ele ia estar puxando mais óleo. Não sei e tal. Mas tem melhor no compressor. Então o compressor está carregando pouco. Aquela mangueira lá. Que o Celso trouxe. Mangueira estava vazando ali. Tinha mais outro vazamento ali embaixo. Eu falei para vocês que eu soltei o freio do primeiro eixo. Que estava com a cabeça furada. Tinha uma cuica do truque. Do eixo. Esse eixo do meio aqui. A cuica vazando. Pisava no freio. Vazava tudo. Puxava o maneco. Vazava tudo na cuica aqui também. Daí não tinha como andar. Não fazia ar nunca. Isso aí era uma loucura. Deu trabalho até que nós chegamos. Aí trocamos a mangueira lá. Tirei o outro vazamento ali embaixo. Mas a cuica ainda ficou vazando. Eu não vou mais trocar. Reparo de cuica. Furou. Vou tirar ela inteirinha. Vou pagar 400 reais. Tem até mais barato por aí. 400 reais de uma cuica. Só que fica esperto rapazada. Quando vocês forem comprar cuica nova para botar no caminhão de vocês. No cargueiro aí. Carreta ou o que seja. Para quem não conhece né. Tem umas que tem uma mola bem fininha. Mola fina. O eixo é fraco. Aí de repente tu tá fazendo um top. Alguma coisa. Tu puxa o estacionário. Ela vai e tal. Ela quebra. Já solta. Já desinveste o caminhão. Já vai-se embora. Carreta ou o que seja. Tem umas cuica baratinhas aí. Mas tem que ficar esperto tá. É. Eu ouvi dizer aí. Que tão vendendo cuica. Hoje é 280 reais. Não compensa. Ela é boa. É. Mas pra estacionário. Pra fazer segurar. Ela não aguenta. A mola é fraca. O eixo é fraco. Ela é pequena. Tu olha pra ela. Ela é igual. Mas por dentro. O interior dela é pequena. A cuiquinha boa. Aí tu vai pagar 400 reais. 400. Igual lá no Adalto. Lá em cima na Bahia. Ele vende a 450. Depois ele dá o desconto. Sai a 400 também. Então. É. É. Uma ideia. Uma dica. Pra quem pode. Pra quem tem condições. Não tô garganteando. Mas eu já falei no vídeo anterior. Que eu não tinha condições de trocar. Um disco de. Um. Um filtro de racol. Eu não tinha condições. Andava o caminhão puxando ar. Né. Graças a Deus hoje tá dando certo. Porque tem uns outros caminhões trabalhando também. Aí soma. Não que sobra. Hoje tu tira de um pra botar no outro. Amanhã tu tira desse pra botar naquele. Aí tu consegue sobreviver. Rapaziada, pela magia do cinema Nós continuamos aqui no mesmo lugar Só que é o seguinte Quando eu carreguei do Recife Pra Petrolina, pela Asa Todo mundo viu eu carregando Teve alguém que comentou Que eles eram enrolados pra pagar o saldo Comenta de novo aí se tu tá assistindo o vídeo até agora Deixa no comentário aí como é que tu fez pra receber Conta aí Conta pra nós, conta Rapaziada, fiquem todos com Deus aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom